Estamos de volta aí hoje, né? Sexta-feira, você já sabe que é dia de música aqui no Comunidade. Bom, e pra animar o nosso fim de tarde, véspera de feriadão, eu estou recebendo hoje aqui no programa o Kim Ribeiro. Ele que já é conhecido de toda a galera que curte, né? A banda Edição Especial. Que tocou já há muito tempo na banda, né Kim? Edição Especial. E agora você está fazendo carreira solo. Seja muito bem-vindo ao Comunidade, antes de mais nada. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Drico. Prazer é meu estar aqui no seu programa. Curiosidades, que a gente teve o prazer de vir aqui. E muitas outras coisas. E esse entretenimento com a música, em relação a esse projeto, como eu toquei muitos anos a banda Edição Especial, né? E é um lance mais comercial, você tem que fazer aquilo que o público quer ouvir. Aqui não. Aqui já é um projeto meu, que eu sempre tive o sonho de regravar esses sucessos antigos internacionais. E eu fiz esse projeto, idealizei e consegui fazer. Olha, gente, o projeto ao qual ele está se referindo é esse aqui, viu? Esse DVD, que na verdade é um flashback aí. Só flashback, 70, 80 e 90. Muita música boa, né, Kim? Só musicão. Só musicaço. Aí tem só internacional, mas no show ao vivo eu faço muitas músicas nacionais também, que tem muitas músicas lindas, nacionais, antigas, né? Hit, Roberto Carlos, tinha muitas canções lindas, que a gente relembra nos shows que a gente faz. Mas você acabou optando justamente pelos sucessos internacionais. É, no DVD eu só gravei internacional, mas no show ao vivo, como é uma extensão maior de horas que a gente fica, né? Às vezes até três horas. Então eu faço muitas músicas nacionais também. Mas você continua acompanhando a galera da banda Edição Especial. Sim, a gente está lá no escritório de vendas, acompanhando toda a produção. Hoje está na direção do Elton, né? Que ele comanda tudo lá, a parte artística. E a gente fica mais no escritório na área de vendas e eu cuidando desse projeto meu também. Da carreira solo, né? Da carreira solo. Que, aliás, né, Kim, a gente tem aí, a produção separou alguns clipes. Nós abrimos hoje o programa com um clipe seu, interpretando uma música do Scott Mackenzie, São Francisco. E agora a gente vai ver mais um clipe. Mais um clipe. Que você gravou, né, desse trabalho. São 17 faixas, todas as faixas, músicas escolhidas, que foram sucessos, assim, estrondosos nos anos 70 e 80. Muito bacana. E a gente vai ver agora o clipe, então, o Kim Ribeiro interpretando. É uma música de Bidice. Vamos ver? Bidice. 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 We start to work, Larry What I want to see That you tell wasn't me Oh, look at the skies Running my reins over my eyes And I'd feel a pain Burst in my head From things that I said I finally died We start to work, living What I want to see That you tell wasn't me Kim Ribeiro, né, hoje aqui no Comunidade Você acabou de ver aí mais um clipe dele Interpretando o sucesso aí de Bidins Agora vem cá, Kim, fala pra gente Como foi que a música passou a fazer parte da sua vida? Bom, desde criança eu já amava música Eu ficava assim, curtindo música o tempo inteiro Vendo bandas ensaiar que tinha perdido Eu falava, não, eu vou cantar E aí até que um dia Meu pai me deu um incentivo De eu cantar na rádio local que eu era de Cianorte, né E eu fui cantar nesse programa ao vivo Numa rádio de Cianorte E logo no primeiro domingo Eu já tirei em primeiro lugar Aí eu segui Mudamos pra Maringá Em Maringá eu já entrei em banda Porque um tempo, quando eu montei minha própria banda Que seria o Edição Especial Hoje Que é o Edição Especial Hoje E a banda Edição Especial Hoje De 30 anos aí Sendo tocada pelo Elton E agora que eu tive a oportunidade 30 anos já registrada? 30 anos 30 e um pouquinho, né Porque eu trabalhei uns dois anos em outra banda Aí quando eu montei a Edição Especial Em 1985 E toquei até agora o ano passado Pra mim Pra gente viver um pouco E eu fazer esse projeto Que é do meu gosto Não tanto pensando em retornos financeiros Mas pra satisfazer o ego mesmo É um sonho É um sonho Aí eu tento juntar O gosto pelo estilo musical Com o trabalho também, né O útil é o agradável Que bacana E aí me fala uma coisa O inglês Já que você começou tão cedo Foi justamente de ouvir Foi de ouvir Que você aprendeu a falar De gostar das músicas internacionais Sim Eu sempre gostei do inglês, né Hoje eu não falo fluentemente inglês não Mas Sempre eu tive Notas máximas em aulas de inglês E pelo interesse que a gente tem Alguma coisa assim Falar, pronunciar A gente sabe o suficiente Pra poder cantar essas músicas Pra poder Traduzi-las Então Que eu preciso agora Um curso muito mais extenso Pra poder falar fluentemente A língua inglesa Americana, né Bom, e já que a gente está falando Tanto aí do teu trabalho Dessa tua carreira solo Dos teus sonhos Dos teus projetos Vamos cantar uma pra gente Ao vivo aqui agora? Vamos Vamos lá? Vamos De qual agora? Está no DVD também O David Dave McLean Dave McLean Dave McLean Então Inclusive é brasileiro, né É brasileiro Tem um nome estrangeiro Mas é brasileiro Aliás, nesses anos aí A música brasileira Não era muito difundida As próprias rádios Não tocavam Era muito difícil Tocar música nacional E os cantores brasileiros Todos eles gravavam em inglês Que é o caso Fábio Júnior Gessé O finado Gessé Dave McLean O Mike Sullivan Todos gravavam em inglês Porque se gravassem em português Não faziam sucesso E aí emplacavam o nome Emplacou o nome, né O Fábio Júnior Era Mike Davis Michael Sullivan Que é um grande compositor Da música nacional Todos fizeram sucesso Com a música inglesa E você foi pelo mesmo Pelo mesmo lado E seguindo esse som O Kim vem de onde? O Kim vem do meu nome Que é Joaquim Aí como Joaquim é um nome Que eu não me associo muito Eu já cortei E já deixei só o Kim E deixou o Kim americanizado Viu, gente? É Kim com K Kim com K Que fique bem claro Inclusive O site É kimribeiro.com.br Ou se quiserem acessar No Youtube Claro As faixas desse DVD também Kim Ribeiro Show Kim Ribeiro DVD Vai estar todas as faixas Lá no Youtube Bacana Facebook também Você sai Pode adicionar Que a gente Curte lá o trabalho Então do Kim Kim Ribeiro com K Viu, gente? Vamos ouvir então? Vamos Interpretação de Kim Ribeiro Música de Dave McLean Ah, esse é o Lobo Esse é de Lobo? Lobo Vamos de Lobo então primeiro? Pode ser? Pode ser, pode ser Vamos de Lobo então primeiro Vamos nessa Vamos lá Vamos lá O Lobo então primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha alma descreve Eu vejo o que está em seus olhos blusos Baby Eu amo e você me O jeito que eu quero O jeito que eu deveria ser Baby Você ama e você quer O jeito que eu quero Se você é errado O jeito que você quer Se você quer E você é um tempo Eu não vou te dar Para você Você nunca deixou Eu não vou te dar 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 For the time that they gave Baby, I love you, you want me The way that I want to The way that I should be Baby, you love me, you want me The way that I want to If you're alone, let us be Now it takes time for me to know Where to try to, not to show Something in my soul, just cry I see the one in your blue eyes Baby, I love you, you want me The way that I want you The way that it should be Baby, you love me, you want me The way that I want you If you're alone, let us be Baby, I love you, you want me The way that I want you The way that it should be Baby, you love me, you want me The way that I want you If you're alone, let us be Baby, you want me Now come here, Kim, just music romantica Just romantica A gente, lógico que no show A gente faz uns anos 60 Músicas mais balançadas Porque se ficar o tempo todo Só no romantismo O pessoal é capaz de dormir no show Mas no show No show é bem balanceado Músicas agitadas Tem Modern Talk Tem Los Lobos Aqueles ritmos dos anos 60 Muito movimentado Bom, a gente falou, né De Dave McClendon Mas daqui a pouquinho, tá, gente O Kim vai interpretar essa música Hoje ele tá aqui com um playback, né Mas já fica o convite desde já, viu, Kim Pra você voltar aqui na comunidade Com o seu violão Pra cantar o vivaço mesmo No bobó Hoje realmente o tempo me pegou Pode notar que eu já tô Tô meio afônico Tá poupando a garganta, né Mas muito bacana, viu Super legal Agora, o trabalho do Kim Você aí de casa pode curtir pelas redes sociais Vamos Pode E quem quiser também Vamos divulgar as suas redes sociais Pode ser Kim Ribeiro Facebook Facebook, Kim Ribeiro Youtube Kim Ribeiro Show Kim Ribeiro DVD E no próprio site, né KimRibeiro.com.br Muito bem Telefone de contatos na tela para shows Kim Ribeiro Telefone é 3268 1227 E o 9972-4011 É isso aí Então vamos fazer o seguinte Rápido intervalo Pra você tomar uma aguinha Descansar a garganta E daqui a pouquinho A gente volta com mais Kim Ribeiro Pra você aí de casa Combinado Bom, aqui comigo hoje Kim Ribeiro Ele que é bastante conhecido Da editor da galera Que acompanha a banda Edição especial Né Kim É E o Kim Na carreira agora solo Com esse projeto aqui Que é o DVD dele Que é um flashback aí De sucessos aí Da década de 60 70 80 Internacionais E também Nacionais 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 E nos shows ao vivo Eu sei que você fala muito Nacional E nos shows ao vivo Que você faz Faz bastante Bastante Por falar em shows Kim Eu vi esses dias Nas suas redes sociais Que você também agora É DJ Opa A gente tem que abranger Todos os lados da música Né E DJ é uma coisa Que hoje se tornou Bem Vamos dizer Trabalhoso Não é fácil assim Ser DJ A gente faz os cursos Aprende a manusear Todo o equipamento E dá pra Aclopar Com o som ao vivo também Né Então onde não tem Flashback A gente vai como DJ Com todo o equipamento É lógico E assim Vai trabalhando Em cima Da música Em si Ou seja Você pega aquele segmento Vários Vários segmentos Mas dentro de um rumo só Que é a música E a música Na verdade Você respira a música O tempo todo Na sua vida O tempo todo Eu já levanto Ligando o computador Já procurando Clipes De alguma coisa Antiga Que eu ainda não tenho Se bem que é difícil Eu não ter Alguma música antiga Mas sempre você acha Alguma coisa ou outra E pô Essa é legal Eu vou tirar essa também Já tiro Eu tiro a harmonia Eu já coloco na pasta E quando vai fazer Já tá ali Porque sempre Uma pessoa inusitada Lá no show Pede tal música E diz Pô Você tem que estar preparado Tem que estar pronto Né Exato É isso aí Agora me diz Diz o pessoal que tá em casa Suas referências As suas influências musicais Influências musicais Bom Meu pai Ele sempre foi Tocava violão Né Na época do sítio E tocava violão Tinha uma voz bonita Minha mãe também Uma voz bonita E Sobre o interesse Pela música Acho que foi natural Às vezes quando eu vi Ele dando umas Beliscadas no violão Eu já Eu vi aquilo E falava Não Que gostoso É legal E já procurei logo Vi os outros cantando Dentro de mim Eu falei Pô eu sei cantar Eu consigo E fui até que Consegui entrar em bandas Né Que é onde você Você se deslancha Você sabe se você vai ou não Conseguiu Entrando em banda Alguns anos de banda E já montei minha própria banda Que foi edição especial Que já fez 30 anos E agora Eu sigo Com toda a experiência Que eu adquiri Na banda Ao longo desses anos E eu agora Transmito pra esse projeto Aqui que é o meu DVD Vive da música Vivo da música Literalmente É isso aí Bom E já que a gente tá falando Tanto em música Vamos ver mais um trabalho Do Kim Então Mais um clipe dele Desse DVD aqui Deu gente Que você aí de casa Pode curtir Pelas redes sociais E também pode adquirir É claro Vamos então Ver mais um clipe De Kim Interpretando Credence Vamos ver O que é isso aí Tchau. Eu quero ouvir vocês cantar, vai. Maravilha. Maravilha. Muito bacana, né? E nesse dia, tinha uma galera ali, né? E aí foi muita gente embora, porque no dia da gravação do DVD, um caminhão bateu no poste lá e atrasou em mais de duas horas e foi muita gente embora. Mas mesmo assim... No fim das contas deu tudo certo. Deu tudo certo, gravamos, foi tudo beleza e está aí o projeto já prontinho. Pronto para a gente sair, tem já alguns shows agendados em Avaré, aqui em Maringá, em algumas cidades de São Paulo. Mas é um pouquinho, a gente vai indo e vai levando esse projeto aos lugares que eu já passei com a banda. Para o pessoal que está em casa, que tiver interesse em adquirir esse trabalho aqui, este seu projeto, que reúne aí, na verdade são 17 faixas, viu gente? 17 faixas de sucessos antigos das décadas de 60, 70, 80... Tem até de 90. Tem até de 90 aqui. Olha aí, flashback aí com os melhores sucessos internacionais de Kim Ribeiro. Como fazer para adquirir? Bom, eu tenho esse DVD lá na Musitec Instrumentos Musicais, que é ali no centro de Maringá. Ou até no próprio site, no e-mail eu posso enviar para alguém que for fora de Maringá. O que for aqui é só ligar, a gente dá um jeito, instruir onde tem, ou então levar ou ir até no meu escritório, que a gente vende lá, o CD e o DVD. É um preço simbólico, mas para garantir o custo da produção mesmo. Que foi totalmente independente, né? Totalmente independente. Totalmente eu mesmo que idealizei tudo, que projetei tudo, que tive a ajuda de um grande companheiro meu, que é o Robson, que ele trabalha no Carreira e Capataz, né? Que é um iluminador lá, do projeto de iluminação, que me ajudou nesse projeto. E outros amigos que eu tive lá, que me ajudaram também. Mas eu e esse Robson, que a gente idealizou tudo e fez acontecer esse DVD. Bacana. Bom, quem antes de você ir embora e antes do programa também, né? A gente encerrar o programa, é claro que você vai cantar mais uma para a gente, interpretar mais uma para a gente. Mas já quero estender aqui o convite para você voltar mais uma vez à comunidade, trazendo o seu violão, né? Para mostrar para a gente, para o pessoal que está em casa, toda a sua potência aí da voz, né? De todas as interpretações que você faz, tanto da música internacional, como também da nacional. Sim, vamos montar um dia certinho assim, trazer um projeto que eu faço sozinho, com playback violão, cantando ao vivo. A gente vem aqui e faz um programa específico. Hoje foi meio corrido, né, Drica? Pô, ontem, ó, vem aqui. Vamos aí gravar. E estamos aqui levando o que foi de melhor na música dos anos 70 e 80. Estamos levando aí para o público da comunidade do Conhecimento que parabéns pelo seu programa. Obrigada, obrigada. Volte sempre. Com o maior prazer que eu vou estar aí. A casa está sempre de portas abertas. É só chamar que eu vou. Super obrigada a você, viu, Kim? Obrigado, Will. E olha, obrigada a você aí de casa também. Fiquem com Deus. A comunidade volta na segunda-feira a partir das 5h30 da tarde. Excelente fim de semana e excelente feriadão prolongado para quem vai viajar. Prudência ao volante, hein? Ok? Não corre não. Vai devagar para chegar lá em paz, com saúde, tudo certo, né? Certinho. É isso aí. Beijo grande. E agora vocês ficam com mais uma interpretação de Kim Ribeiro, interpretando agora sim, Dave McLean. Vamos ouvir? Duas músicas. Obrigada, Kim. Obrigado, Eucri. Trica. Trica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL